Micronart, pra você que quer comprar o seu computador, pra você que não aguenta mais ficar boiando sem informática, deixando a vida tão atrasada se hoje a vida é tão corrida, né? Precisa de tanta agilidade. O mundo é muito rápido, gira muito rápido o mundo. As informações, tudo você hoje precisa de um computador. Dá pra comprar um computador baratinho aqui? Aqui? Bom, aqui você tem duas coisas. Excelente atendimento, qualidade. Terceira, segurança, que é a Micronart informática. Então hoje, pode ser que eu não tenha o melhor preço, mas eu tenho uma segurança muito boa pro meu cliente. Cinco anos fazendo shop tour, estão partindo pra setor top. Alan, você tá falando da segurança. É verdade que muita gente compra um computador super baratinho e depois fica tendo problema com manutenção, atrás de problema com manutenção, aquela coisa que não acaba nunca, né? Você não pode mentir. Quantas lojas você já viu fechando de informática? Muitas. Muitas. Há quanto tempo você conhece a Micronart? Muitos anos. Tá aí, a mesma estrutura, tô crescendo. Quantos anos no mercado? Há cinco anos no mercado. Então isso é muito importante. Quer segurança? Pode vir pra Micronart, que é que você tem. Exemplo de máquina. Vamos lá, vou dar dois exemplos. O Celeron pode ser esse daqui. O Celeron 466, ele vem com 32 MB de RAM, HD 8.4, CD-ROM 52X, caixa de som, monitor, teclado, mouse, Windows 98 original. R$ 1.599 ou uma mais 15 de R$ 132,77. Segunda opção, R$ 21.3,550, 64, R$ 8.4, CD-ROM, fax modo, completíssimo por R$ 2.060 ou uma mais 15 de R$ 170,82. De segunda a sexta? Segunda a sexta, das 9h às 18h30, sábado, das 9h às 17h, domingo nós não abrimos. Nosso telefone é 6959-6661, pronta entrega a Micronart. Obrigado. Obrigado.